Mais uma vez estamos aqui passando na cidade do distrito de Barra Grande, terra do Bumba Meu Boi, com a Ilha Lia. Graças a Deus, louvado seja Deus, Barra Grande, pra você que ficou no sofá, se levante e saia sem destino com Abraão, Abraão, o homem que sai sem destino. Tchau!